Atrito verbal e ameaças entre vizinhos. Segundo as forças de segurança, essas foram as motivações para o assassinato de um homem. O crime contra a vida foi registrado na Zona Rural de Ponto dos Volantes. Fantônio Pesce está chegando para repercutir esse caso com a gente aqui, Fantônio, por favor. É, ele começa aquela história que o vizinho é o melhor amigo, às vezes a história não se confirma, não se ratifica. Olha o que aconteceu lá em Ponta dos Volantes ontem, a situação na periferia da cidade com a vítima Regi Mendes Ribeiro, de 35 anos. Na verdade ele foi assassinado no povoado da Palha, na Zona Rural do município, ele foi morto a tiros. E aí a pessoa pergunta, mas por que? Houve um desentendimento entre ele e um vizinho. Mas por que esse desentendimento? A questão é que o Regi, segundo consta no relatório da polícia, ele chegou a perseguir, ele tinha um desentendimento, um atrito verbal com esse vizinho, e chegou a ameaçar esse vizinho. Uma testemunha contou à polícia, consta no relatório, que ele chegou a perseguir esse vizinho armado com uma faca e teria proferido algumas ameaças que iriam tirar a vida desse vizinho, custe o que custar. E ontem, durante mais um atrito verbal, o pai do Regi conta que estava na lavoura quando escutou três estampidos de tiros. E quando ele voltou para a casa da família, já encontrou o filho morto no terreiro, lá no povoado da Palha, na Zona Rural de Pontos Volantes. E a polícia coletou informações a respeito do comportamento dos dois envolvidos, da vítima, o Regi, e do suspeito. Em relação ao suspeito, nada foi encontrado, mas em relação ao Regi, que é a vítima, foram vários os depoimentos de testemunhas dizendo que ele tinha um comportamento, ele fazia uso descontrolado de bebida alcoólica, e a partir daí era mal educado com as pessoas, agredia as pessoas verbalmente. Então, não só parentes, mas amigos, vizinhos, são todos os elementos que a polícia coletou para ofertar à polícia civil durante as investigações onicomédicas. Mas ainda prevalece aquela máxima, o vizinho é nosso melhor amigo. Sempre vai ser o melhor amigo, né, Fantoni? Sempre vai ser, isso aí é um caso fora da curva, né?